Os Pequeninos Versão Brasileira Plone Piddy 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 O que exatamente você está querendo pegar? Eu não tenho certeza Podemos deixar meus dedos de fora Me desculpa, mãe Deve ter um motivo pra eu nunca achar nada nessa casa E tem, e é o seu pai Mãe, eu tô falando sério E a caneta do lado do telefone? As lâmpadas da árvore de Natal? Lembra? E a agulha que você deixou na cama? Fósforos, pilhas, velas, alfinetes de pressão, fio dentão Tudo bem, tudo bem Alguma coisa está pegando as coisas e eu vou descobrir o que é Ei, quem pegou meu relógio? Está ao lado do rádio Onde é que vocês vão? Temos uma reunião com o Sr. Potter Ele vai ler o testamento da Tia Howard E qual é a do cara? Ele é advogado, precisamos falar da casa com ele Algum problema? Talvez sejam só papéis pra assinar Nada com o que se preocupar Ande logo, Pete Vai se atrasar pra escola Querida Não consigo achar as malditas chaves Meu Deus, Pete, me desculpe, você tem razão Alguma coisa pegou as chaves Viu? Eu te falei Espere um pouco Cadê minha pasta, amor? Mas que dia lindo Vamos logo, Pete Precisa se apressar Mas eu ainda não consegui achar as coisas no escritório Eu disse, e as coisas estão sumindo Eu já sei Tchauzinho, Pete Boal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Foi fácil Transcrição e Legendas por Quintena Coelho